Por que vocês têm que me conhecer? Ai, por que não, sabe? Se não tem nada pra fazer agora, você tá parada na sua casa, então por que não ligar sua TV, ver um show engraçado, ter uma risadinha e aprender alguma coisa nova. E também porque eu sou linda, olha essa c... Oi, o meu nome é Jade Cata Preta. Eu sou apresentadora do show chamado Supnaí. Eu nasci no Brasil, em São Paulo. Eu vim para os Estados Unidos com 12 anos porque meu pai queria que eu fazesse comédia. Então esse trauma ajudou. Eu tô aqui na minha casa, vendo um pouquinho de TV. O que eu vou falar desse show? Eu tenho que escrever. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Qual um dos vocês, b****, drank meu champanhe? Por que vocês fizeram isso? Eu acordo super cedo, eu tiro foto pretendendo que eu tô fazendo exercício. Tem um time de researchers, cinco pessoas que estão sempre vendo o show. Tô sempre no meu telefone procurando coisa pra assistir. Tem sempre pessoas me mandando coisa que eles acham. Então eu acho que eu tenho um olho em tudo, sabe? Querem saber se eu era uma criança engraçada. O que é safada? As tretas de situações. Eu era uma criança muito magra. Então eu tinha muita pessoa que ria disso. Minha irmã era super forte. Então o humor e a minha irmã me ajudaram a não ser beat up quase todo dia como uma criança. E eu gostava muito de fazer adulto rir. Eu queria fazer todos os amigos do meu pai rir sempre. Então eu acho que eu era uma criança engraçada. A minha irmã não falaria isso, mas eu acho que eu era. Se eu vejo novelas brasileiras e se eu vejo os programas brasileiros. Fala a verdade, eu não vejo muito. Os normais trocaram a minha vida, sabe? Há três anos atrás eu comecei a assistir os normais. E no aquel dia eu acreditei que não tinha nos Estados Unidos um show assim. E também três anos atrás eu fui pro Brasil e comecei a fazer comédia stand-up em português. Eu tô super gringa, o meu português é horrível. Eu ganhei uma chance de reconectar com todo mundo que tava fazendo comédia aí. Eu sei que tem uma novela chamada Jade. Eu achei isso super engraçado. Eu pus no show, eu falei, lava a sua mão e a sua bunda. Então eu tenho muita pride, muito orgulho de ser brasileira. Então eu quero incluir mais e mais shows brasileiros. Então se você acha que tem um show brasileiro que é bom, que eu tenho que fazer risada dele ou fazer piada dele, por favor, manda pra mim no Instagram. Qual seria o meu nome de drag queen se eu tivesse um nome? Mas eu seria um drag king, né? Eu tenho que pôr uma roupinha de homem, uma... Como que fala? Um mustache? Como fala mustache? Me ajuda. Eu pus bigode já e eu pensei, eu devo descer um bigode? Ficou meio bonitinho. Ah, talvez bigode seria um nome bom. Bigode George seria um bom. Quando eu assisto Keeping Up with the Kardashians, não é um prazer culpado. É um prazer puro chocolate, molten lava, gooey, salted caramel, cheesecake pleasure. Com um grande sábado. Sábado! Quem me inspirou a fazer stand-up? Bem no comecinho, eu amava, sabe, os clássicos, caras assim. Mas aí eu comecei a achar mulheres que faziam comédia. Eu fiquei muito inspirada. Sarah Silverman foi uma menina muito, muito importante pra mim. Maria Bamford foi super importante. Wanda Sykes, eu amo ela muito. E também, bem, bem cedinho, uma mulher brasileira. Claro que um dia eu vou trabalhar com ela. A Xuxa, meu. Eu amava a energia da Xuxa. Já tive tempos embaraçados. Tem uma expressão nos Estados Unidos, quando você não tá fazendo bem no palco, que fala, I'm eating shit. Você tá comendo ****. Então, tem muitos tempos que isso já aconteceu. Mas teve um tempo que eu tava comendo muito ****. Eu tava no palco e eu fazia uma piada de... Quando você faz xixi, você faz assim, sabe? Sabe quando você faz xixi, você faz assim? Eu tinha uma piada disso aí. Eu tava completamente silêncio. Aí eu fui fazer essa piada. Todo mundo começou a rir sem parar. Mas não na parte, sabe, do punchline. Então, eu falei, o que que tá acontecendo? Aí eu notei que tinha um espelho atrás de mim e a minha calcinha tava saindo da minha calça toda rasgada. Sabe aquela calcinha que você usa quando tá tudo sujo? Você usa, sabe, maiô? E todo mundo tava rindo disso. Então... Qual é a minha dica pra pessoas que querem fazer comédia ou querem entrar em comédia? Faz qualquer outra coisa. Faz qualquer outra coisa. Se você é bom de qualquer outra coisa, faz isso e não entra em comédia. A minha dica é... Escreve coisinhas que você acha engraçado todo dia. Pensa nas coisas que você já fala que você acha engraçado. Tenta escrever três minutos de comédia e o jeito que eu falo pra pessoa escrever é todo minuto é uma história. Aí você vai começar a achar o seu humor especial, único, né? Unico? Unico. Licença. Desculpa, eu tô bêbada. Qual é a coisa mais legal da Jade? Essa water bottle é super legal. Não, eu tenho um monte de trick de língua. Vocês querem ver? Ok, eu vou fazer pra vocês. Essa é a coisa mais legal da Jade, ok? Primeiro, super fácil. Todo mundo consegue fazer. Segundo, mais difícil. Um lado, o outro lado. Esse é um pouquinho mais difícil. Terceiro. Ok, super legal. Aí fica mais estranho. O último é o mais difícil de tudo. Drum roll. E isso é a coisa mais legal da Jade. Deveria ter limpado na língua antes dessa entrevista, mas... É difícil fazer humor nesse dia. É difícil achar uma linha de comédia onde você pode ser engraçada e você tá puxando as boundaries, mas também você não tá ofendendo ninguém. Isso é fácil pra mim fazer porque meu tipo de comédia sempre foi assim. Eu não gosto muito de fazer pessoas se sentir triste ou atacada. A gente precisa de comédia nesse momento. Eu só quero fazer coisa pra fazer a pessoa esquecer o mundo, né? Meu, eu tô vendo meu porquês. Minha mãe tá morrendo, acordando, morrendo de novo. Eu não tô comentando o que tá acontecendo no mundo. Eu tô falando de farts. Como que fala farts? Que pedos, meu. Pedos são engraçados. O que que eu tenho que é a minha parte mais brasileira? Eu amo abraçar e beijar todo mundo. E eu sou muito confortável falando em sexo. Eu acho que é essa coisa mais brasileira que eu tenho. Como que eu fui pegada como a host do SUP aqui na TV gringa? Eu tô em L.A. faz 14 anos, todo dia saindo, fazendo comédia, conhecendo todo mundo. E bem antes que eu peguei esse show, eu fiz outro piloto pra I. Então eu tava meio nesse mundo da I. Eles viram esse piloto, conheciam a minha comédia. Então eu acho que eu tava no lugar certo, na hora certa. Muita sorte e 15 anos chorando, fazendo comédia. Já de cata preta aqui, eu sou apresentadora da SUP, que passa só na I, todas as segundas-feiras, às 22h50. Todo mundo fica sem calça, vê o meu show. Tchau! Tchau!